Muito bem, de volta aos estúdios da TV Atalaia. A gente continua aqui com o nosso programa hoje, TV Atalaia Entrevista, e de um deputado para uma deputada, a deputada Ana Lúcia, aqui no nosso programa. Bom dia, deputada. Bom dia. Satisfação muito grande receber aqui no nosso programa pela primeira vez. Isso, prazer nosso. Deputada, eu pedi que a produção lhe convidasse, porque a semana passada, no nosso programa, na emissora de rádio, na Rádio Jornal, o secretário Jorge Carvalho, secretário de Educação, quando perguntado sobre alguns posicionamentos da senhora, ele disse o seguinte, quem não conhece o posicionamento desse grupo da deputada Ana Lúcia com relação ao governo do Estado? Eu extraei, porque, pelo que me consta, o governo que aí está, o governador que aí está, recebeu o apoio da senhora, do seu grupo de liderança, o que é que está havendo e como é que a senhora viu esta colocação do secretário Jorge Carvalho? Olha, o secretário Jorge Carvalho, nós temos, assim, concepções diferentes, né? E ele, como secretário, ele, na verdade, ele bloqueou qualquer diálogo, né? Tanto com o meu mandato, como também com o Sintese, que é a entidade que eu milito no campo sindical. Não só no Sintese, eu milito na culta e em vários sindicatos. Mas é a minha base profissional, eu sou professora e vou retornar para a sala de aula. E este ano, com a nova direção da Assembleia, que não mudou as pessoas, mas existiu nova eleição, quando tem nova eleição, tem nova composição das comissões da Assembleia Legislativa, e, naquela ocasião, eu fiz o pronunciamento dizendo que não faria mais parte da base do governo. Porque é exatamente isso. Fiz campanha para a Jaxo. Acho que consegui convencer muitos dos meus colegas. E, de passagem, não deve ter sido a primeira campanha que a senhora fez para a Jaxo. Não, não foi a primeira. Quando ele foi candidato também da outra vez, eu fiz campanha também. Inclusive, eu e o presidente da CUT, que era o companheiro Góes, nós ficamos na emissora AFM 103, ilhado lá, cercado pela polícia por mais de quatro horas. Já nas vespas da eleição, teve muita tensão, né? Houveram muitas tensões. E estávamos nós dois lá na entrevista, no debate, sustentando o debate e defendendo a candidatura de Jaxo. Bom, infelizmente, o Jaxo não está priorizando as áreas que ele defendeu no próprio programa. Tanto da área da educação, a área da proteção social, agora toda essa preocupação com a questão da privatização da DESO. Então, é uma série de contradições do governo e que o nosso agrupamento, publicamente, já colocamos que a gente não vê sentido do Partido dos Trabalhadores continuar fazendo parte do bloco governista na medida em que ele não está cumprindo aquilo que ele prometeu à população. E que nós estamos vivendo vários problemas e várias contradições. E a mais forte contradição para o meu mandato é exatamente a gestão da educação, com Jorge Carvalho. E aí, como é que nós podemos chegar, ou poderemos chegar, ao próximo ano de 2018, com relação à posição do Partido dos Trabalhadores, com vistas à eleição ao governo do Estado? Olha, nós acabamos de ter um congresso. No congresso, foi referendado continuar na bancada e o partido continuar na aliança com o PMDB. Nós somos um grupo menor dentro do partido. Proporcionalmente, não somos mais o menor grupo. Mas, proporcional à votação de cinco grupos, foram cinco grupos que conseguiram 76% dos votos a nível estadual e 24% que foi nosso agrupamento a nível estadual. Então, a nossa proposta, a nossa tese não foi vitoriosa. Mas, nós vamos continuar na luta e com as mesmas análises e a mesma crítica. Ou o Jaxo muda a forma de governar, ou essa tensão vai continuar. Então, recado aí, principalmente para o secretário Jorge Carvalho. Ele não abre esse paradiálogo, professora? Não, ele só recebeu sintese uma vez, durante dois anos. E a segunda vez já foi no Palácio, uma audiência com vários secretários. Ele estava presente, mas nenhum encaminhamento. E nós temos hoje, como consequência disso, uma carreira totalmente destruída. Todos os professores recebendo o piso salarial, inclusive quem tem mestrado. E ele fazendo toda uma política de beneficiar os professores que vêm aderir a uma jornada ampliada do ensino médio. Então, são muitos problemas de desmonte da escola pública. E nós continuamos, não só fazendo a crítica, mas na luta e dialogando com a categoria para tentar viabilizar um caminho que possa superar esse quadro. Então, o nosso diálogo não é só com a categoria. É com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual. Ele não cumpre os acordos. O Ministério Público Federal e Estadual fez um acordo de encaminhar algumas emendas ao plano estadual da educação. E, até o momento, a Assembleia não recebeu essas emendas. Essas emendas deveriam ter chegado até o mês de abril. Tem um acordo também sobre a regulamentação da gestão democrática, que também, até o momento, não chegou. Então, é uma pessoa de difícil mesmo relacionamento. E tem uma visão muito vertical das relações quando exerce o poder público. A senhora está se referindo ao governador ou ao secretário? Ao secretário da educação. Eu quero colocar o espaço aqui, à disposição do secretário Jorge Carvalho, porque é uma coisa, inclusive, que me estranha. Porque Jorge é uma pessoa... Eu sempre o conheci, em outras funções que exerceu, uma pessoa cordata, cavaleiresca e tal. E, de repente, não é a deputada Ana Lúcia a primeira a se posicionar desta maneira. Eu já ouvi de vários outros segmentos, de vários outros representantes de agrupamentos. A presidente do Sintese, que esteve aqui a semana passada. Então, eu quero dizer, Jorge Carvalho, que o programa está à disposição, porque hoje o senhor está secretário, não é secretário. Os cargos são passageiros. E acho que, socialmente, é uma pessoa de bom trato. Exato, é isso que eu estou dizendo. Ele é uma pessoa de bom trato, uma pessoa culta, uma pessoa inteligente. E, agora, como gestor, ele tem uma visão muito vertical. E, assim, ele não é muito afeito ao diálogo e de aceitar um contraponto, sabe? Uma análise que não concorde com ele. Então, isso que está sofrendo é a escola pública, os trabalhadores, que não são só os professores e professoras, mas também os trabalhadores das escolas, que sofrem também com essa visão e a implementação da política que ele vem realizando. Certo. Deputada, vamos agora falar da Assembleia Legislativa. Como é que a senhora vê, isso é como se fosse uma partida de futebol, o time jogando 90 minutos com dois jogadores a menos? É o caso da Assembleia. Não se resolve a Assembleia até hoje com dois deputados a menos. Estavam com três, mas o Tijói assumiu. E, agora, permanecem ainda Augusto Bezerra e o Paulinho da Vazinha, né? Ausentes. Eu acho que Daniel Fortes e Reinaldo Moura, que são os suplentes imediatos, elas se nevelam todo dia, né? Para se resolver essa situação. Como é que a senhora vê essa situação? Acho uma situação extremamente difícil e complicada. E acho que fragiliza o poder, né? Já fiz pronunciamento nesse sentido. É uma coisa inexplicável. Acho que tem umas duas semanas que eu fiz o último pronunciamento sobre isso. Colocando que a justiça tem que resolver, tem que julgar. Ou os deputados retornam, porque eles continuam deputados. Eles só estão afastados, né? Continuam ganhando seu salário. A assessoria continua funcionando. Então, a justiça precisa resolver isso. Já há quantos meses a senhora lembra? Dois anos. Dois anos já? É, desde o início dessa legislatura. O tempo passa rápido. Dois anos. É muito grave isso. E assim, quer dizer, é um poder que está extremamente fragilizado. A Constituição diz 24 parlamentares e funciona com 22. E esse processo não tem julgamento, né? Nem para que eles retornem, nem para que eles não retornem mais. Então, é uma situação que precisa ser definida e está na mão do poder judiciário. É uma verdade. Vamos também, viu, Flávio, procurar saber qual é o andamento dessa situação para apresentarmos aqui em um programa próximo, né? Porque é uma situação realmente muito complicada. O Tijói entrou, saiu, saiu, entrou. É uma outra situação também muito delicada. Então, para a gente poder esclarecer ao público telespectador. Mas, para falar em telespectador, vamos às ruas da cidade com uma entrevista à deputada Ana Lúcia. Olha, em 2018, nós acabamos de ter um congresso estadual e no próximo mês vamos ter o Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. Aqui em Sergipe foi deliberado que nós vamos ter uma candidatura majoritária. E o nome que foi indicado foi do companheiro Rogério Carvalho. É o governo do Estado? Para disputar uma chapa majoritária. Certo. Então, isso vai depender da composição da política de aliança, né? Se o partido, em 2018, fizer uma avaliação que ele deve ser candidato ao governo, ele será o governo. Se ele vai fazer uma composição que ele pode sair como candidato ao Senado, sairá como candidato ao Senado. É chapa majoritária. Essa foi a deliberação. Então, em 2018, nós vamos ter uma nova avaliação da conjuntura para novas deliberações. Como é que a senhora analisa essa situação atual do seu partido no país? Inclusive, a semana passada, o país praticamente parou com o depoimento por cerca de cinco horas do ex-presidente Lula e envolvimento dos outros. Qual é a análise que a senhora faz? Olha, o que eu faço é que o Partido dos Trabalhadores, ele está enfrentando uma campanha de desmonte do partido e da maior liderança do partido, que é o companheiro Lula, diante do que ele fez de positivo. Porque a justiça está sendo seletiva, o Ministério Público está sendo seletivo. Você sabe e é denunciado que um Aécio Unesco tem 15 milhões, não sei aonde, que, sabe, são não sei quantos processos de denúncia, mas não acontece nada. Você tem uma denúncia contra Fernando Henrique, não acontece nada. Contra Serra, 23 milhões no Banco da Suécia, não acontece nada. Então, assim, está sendo seletiva, que é um embate de setores da justiça, do Ministério Público Federal e da grande mídia, principalmente da Rede Globo. E nós estamos enfrentando e vejo que não é por conta dos erros do PT, é por conta dos acertos. E a gente está percebendo que tem um conservadorismo extremamente forte dentro do nosso país, mas que as camadas populares, uma classe média politizada, está percebendo que realmente modificou um pouco a face desse país, foi a gestão petista, principalmente a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu vejo que em 2018 nós vamos ter uma campanha difícil, com um enfrentamento grande, mas que com certeza a frente de esquerda vai estar apresentando à população brasileira um programa emergencial diante da crise que nós estamos vivendo e um programa também a médio e longo prazo para que possamos realmente reconquistar os direitos trabalhistas, os direitos sociais que durante os últimos 70 anos conseguimos conquistar e que hoje a gente está percebendo todo um desmonte, principalmente com o papel do Congresso Nacional. Um papel muito triste, porque a população elege os deputados e os senadores para defender e para resolver os seus problemas, e não para tirar direitos sociais e trabalhistas, como é agora, nesse momento, que nós estamos enfrentando. Muito bem, em 2018 a senhora é candidata à Assembleia? Não, em 2018, a partir de 2018 eu não serei candidata nem à síndica de condomínio, porque eu não quero morar em condomínio. Então, eu continuo na luta, na militância, no partido, no movimento sindical, mas com certeza eu retorno à sala de aula aos meus 70 anos diante dessa instabilidade do pagamento dos aposentados, até que a gente, vamos ver quanto tempo ainda eu consigo voltar à minha sala de aula, que eu gosto bastante, e com certeza o nosso agrupamento terá fortes candidatos e candidatas para o legislativo estadual e federal. A articulação de esquerda vai estar lançando candidatura, a articulação de esquerda vai estar defendendo nomes para me substituir na Assembleia Legislativa e também para a Câmara Federal. Após quantos mandatos? Quatro mandatos. Muito bem. Então, acho que a idade e o tempo também de mandato já precisa dar o espaço para outro, ou então outra. Vamos ver o que é que minha tendência vai deliberar, se será um companheiro ou uma companheira que vai disputar esse lugar na Assembleia Legislativa. Muito bem. Deputada, satisfação muito grande recebê-la aqui. Um abraço e bom dia, tá? Bom, após a entrevista com o deputado Morito Matos, do primeiro bloco, e a deputada Ana Lúcia, encerramos a edição de hoje do TV Atalá e a entrevista. E nós iremos, logo após, acompanhar o programa do Balanço Geral, amanhã, com o Fábio Henrique. Eu volto amanhã. Até lá. E nós iremos, logo após a entrevista com o deputado Morito Matos.